Neste vídeo vamos então perceber como é que o docente pode avaliar um trabalho entregue por um estudante via Google Assignments. Nesta perspectiva, vamos carregar então nesta atividade de entrega de trabalho 1 e 2 e será então carregado as submissões que foram submetidas até à data deste trabalho. Neste caso temos aqui este trabalho do estudante e como temos o relatório de originalidade ativo, o sistema automaticamente indica-nos já que detectou 10 citações que podem eventualmente ser problemáticas ou que convém ao docente ter alguma atenção. Basta então carregarmos no trabalho para entrarmos no modo então de revisão. Este interfaz aqui permitiria-nos navegar entre submissões, podíamos ter aqui as submissões dos outros estudantes, neste caso só temos uma submissão, mas interessante, percebemos aqui à direita que temos dois trabalhos, neste caso no trabalho 1 foram detectadas 4 citações e no trabalho 2 foram detectadas então 6 citações. Nessa perspectiva, se nós carregarmos aqui nas mensagens, é aberto então o mesmo relatório de originalidade que nos mostra exatamente esta citação, este texto, qual foi a origem e percebermos se efetivamente foi uma citação ou se foi eventualmente uma cópia não autorizada. Nessa perspectiva, basta então o docente pode analisar e verificar efetivamente se faz sentido ou não esta citação, pode ser um falso positivo, pode haver aqui uma citação, o Google não consegue interpretar se efetivamente foi uma citação efetiva ou então neste caso se trata mesmo de uma cópia. E vimos então aqui o relatório do primeiro trabalho, podemos também analisar o trabalho 2 e temos também aqui informação no trabalho 2, eventualmente dos textos que foram e as respectivas fontes. o docente poderá eventualmente visitar a página propriamente dita e tentar encontrar efetivamente a respectiva fonte. É evidente que isto é apenas um exemplo, mas profundo para percebermos que efetivamente o Google indexa uma quantidade de informação muito grande, toda a informação basicamente pública consegue encontrar a nível de páginas de internet e também outras fontes. neste momento ele também mostra citações que encontra ou certos que encontra no Google Books. Não inclui até o momento citações ou textos que estejam indexados no Google Scholar. Está a ser desenvolvida, é uma funcionalidade que já foi requisitada e a Google diz que está a trabalhar nessa funcionalidade e que a espera poder lançar dentro de algum tempo. Pronto, se o docente estiver satisfeito, pode dar eventualmente uma nota ao trabalho ou se encontrar aqui alguma coisa que menos bem, pronto, estará a nota em função desse trabalho. Neste caso, vamos assumir que queremos a 150.100.200 e podemos dar aqui algum feedback ao estudante. Carregamos na opção Return, o sistema diz que o estudante vai ser notificado de qual a classificação tinha sido feita e anota efetivamente que...